Olá! Hoje no YouTube do professor Williamson Obrigada, professor Emerson e a nossa live está acontecendo por aqui e daqui a pouco já estou vendo que já tem gente chegando Mas enquanto as pessoas não estão chegando Vamos mandar vários beijinhos Para a gente não perder o costume de mandar os beijinhos Para as pessoas que a gente ama Pró-Marcelene, boa tarde Boa tarde Seja mais uma vez Beijo vai para quem, Pró-Marcelene? O meu beijo está aqui nesse coração recheado Saudade de Deus Meus colegas de trabalho Também Meus irmãos, meus amigos Todos eles Todas as crianças Que já participaram aqui do Era Uma Vez Todos os contadores de histórias Que aqui passaram Todos os convidados Vocês estão aqui Esse coração está muito recheadinho De beijo para todos vocês E olha, eu quero mandar um beijo especial Para quem? Para essa equipe Aqui do Era Uma Vez O professor Emerson Um beijão Pega aí, Emerson A Pro Eli A Pro Adriana A Pro Tati E também Milena Nossa convidada de hoje Me pega aí Quero dizer que vocês são muito especiais É uma honra estar entre vocês aqui Vocês arrasam Beijos A gente também se ama E você arrasa muito, Marcelene Adriana, boa tarde, minha linda O seu beijo O seu beijo hoje vai para quem? Para o Atlântico Meus beijos vão para Meu sobrinho Henrique Rauca Do Caribe Minha filhada Aisha Filha de Tio Minha grande amiga Para Antonella Filha de Fernanda Outra grande amiga Que está sempre assistindo também Colocando sua filhotinha para assistir Para meus alunos todos Da Paz Educa Aqui em Salvador A internet da Pro Adriana caiu Mas vocês já sabem Que a internet Ela não está amiga dos professores Nessa época de pandemia Daqui a pouco a professora Adriana volta E continua mandando beijo Ela vai voltar Fiquem aí que ela vai terminar de mandar os beijos Continuando Voltei Continuando a lista A lista dos beijos Minhas alunas Maria Flor Lili As bailarinas da Pro Que a Pro ama Que recebe sempre os vídeos de vocês Tantando E adoro Para todos os alunos Todos os colegas da APAI Como o Marceline bem citou Essa semana Que passou Comemoramos a semana da pessoa Com deficiência intelectual E múltipla Então assim Um grande beijo Para toda a rede APAI Do Brasil Parabéns para todos Pelos lindos trabalhos apresentados E para meus colegas todos daqui Especial para a nossa Milena Daqui a pouco ela volta Se acalme Que ela vai terminar de mandar os beijos Que você hoje Hoje vai Hoje a gente vai fazer Nossas brincadeiras Nossas atividades Tá meu amor Prazer te conhecer Bom que você está aqui conosco hoje Passa a bola Obrigada Professor Meus beijos Meus beijos hoje Vão primeiramente Para toda a equipe Lá da APAI Do Seduc Para essa semana Incrível Que conseguimos Apresentar Esses trabalhos Belíssimos E encerramos Com chave de ouro Com a nossa tarde show Também quero mandar beijo Para toda a minha família Mandar beijo Para meus afilhados Para o Francisco Para a Maria Clara Mandar beijo Para minha irmã E Leise Também quero mandar beijo Também para os alunos Mandar beijo Para o seu Miranda Que está lá em Brasília Esse beijo Não pode faltar Mandar um beijo Também especial Para todas as crianças Que participaram Do Era Uma Vez Desde o início Até agora Helena também Um beijo grande Um beijo especial Para toda essa equipe Linda Do projeto Era Uma Vez Um beijo Para você, Elis Um beijo Para você, Marceline Um beijo Para você, Tati Um beijo Para você, Adriana E um beijo Para todas as crianças Do mundo Oba Coisa boa Menina Boa tarde Princesa do Era Uma Vez Você é mais uma Princesa do Era Uma Vez Seja bem-vinda Mais uma vez Ao Era Uma Vez E hoje Já deu sucesso A gente vai fazer Nossa live Na boa Obrigada Por você voltar Ao Era Uma Vez Estar no Dó Torcendo Para você Querer voltar Viu? E me diga aí Li O seu beijo Vai para quem? Me conte Meu beijo Vai para a minha Pro Ju Para Pro Arlete Para a minha Pro Cláudia A diretora E beijo Para todo mundo Da Escola Maria Consuelo Beijo Para meu pai Beijo Para minha mãe Beijo Para meu irmão Beijo Para todos os meus familiares Beijo Para minha amiga Mirela Beijo Para minha amiga Emily Carol Ana E todas as minhas coleguinhas Da escola E beijo Para todo mundo Que está assistindo Essa live Olha Tem uma pró Chegando A tempo De mandar Beijos Ela veio Pro Tati Boa tarde Minha amiga Você chegou No momento Exato Você vai mandar Beijos Para quem Pro Tati Liga o microfone Pro Tati Está desligado O microfone está desligado Pro Tati Boa tarde Gente Beijão para vocês Beijo Beijo Hoje Para todos vocês Em especial Para a gente Com gostinho De saudade Viu Milena Beijo Para a galera Petrolina Menos do CEMB Para a minha gestora Para a secretária Da primeira infância Lá de Petrolina Ana Pediu um beijo Para o meu neto Levi E para todas as crianças Que estão assistindo As grandes e as pequenas Que a gente tem uma tarde Maravilhosa Muito bem E olha Eu quero aproveitar Para o meu neto Para o meu neto E já passaram por aqui Um beijo grande Um beijo grande Para a minha gestora Maravilha Maravilha Gabriel Brumar Gabriel Brumar Mariana Ana Maria Ana Maria Ana Maria Maravilha 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 E um beijo para a menina E um beijo para a menina Também quero mandar um beijo Para a espontinha Para a espontinha E para todos os alunos Para todos os meus alunos Para todos os meus alunos Comemoramos Uma festa muito linda Um beijo para todos Mas também podemos discutir as nossas escolas. Um beijo para todos os alunos do Centro Educacional de Maranhão e Santos. Um beijo para todos os alunos do SEMEI, Mota Pé, Mote, que fica na café. Um beijo para todos os alunos do SEMEI, Mota Pé, Mote, que fica na café. Um beijo para todos os alunos do SEMEI, Mota Pé, Mota Pé, Mota Pé, Mota Pé. Um beijo para todos os alunos do SEMEI, Mota Pé, Mota Pé. Um beijo para todos os alunos do SEMEI, Mota Pé. Um beijo para o SEMEI, Mota Pé. Um beijo para os alunos do SEMEI, Mota Pé, Mota Pé. Mas agora... Mas agora... Agora... Está na hora... Está na hora... Paiê, um beijo, um beijo, viu aí em Brasília. Bem, viu aí em Brasília. Tá na hora? Tá na hora? Tá na hora? Eu tô bem. Tá na hora? Eu tô bem. Tá na hora? Gente, volta daqui a pouco. Daqui a pouco. Quem será que vai ficar? 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 Será que vai ficar na hora? Hum, hum. Daí Brasil, daí Brasil. Quem será que vai ficar? Vocês sabem quem vai ficar? Bora? Bora? Quem será? Quem será que vai ficar na telinha, aguardando? Quem será, quem será? Quem será que vem aí agora? Só pra gente introduzir essa lenda, tá bom? A lenda da Yara. Vamos lá? Vamos sentir aquele, ó, o sonzinho da floresta. Nos caminhos desse rio, muita história pra contar. Caminhar nessa canoa, é ter um mundo pra se entrenhar. Em cada canto esconde um conto, cada homem e mulher. Tenha fé, a força, a história, pra contar pra quem quiser. Todo esse mistério dessa mata e dessa água, esse povo usa pra espantar as mágoas, pra sobreviver e esquecer a dor, o azar, a sorte. Já sabem qual é a lenda? Isso mesmo. No tempo em que os animais falavam, as pessoas falavam, as árvores falavam, todo mundo se comunicava, havia uma aldeia bem no meio da floresta. E lá nessa aldeia, tinha uma cunhamporanga. Vocês sabem o que é cunhamporanga? A moça mais bela da aldeia. Ela era considerada a mais bela, mas ela não era só a mais bela, não. Ela era a mais guerreira. E ela sabia fazer tudo, caçava, pescava, tava sempre ali, fazendo tudo e ajudando a todos. Ajudando os animais da floresta, dos rios. Isso mesmo. E por isso, ela era muito, mas muito invejada. Por todos. Mas principalmente pelos próprios irmãos. O seu pai adorava e vivia elogiando-a pra todos. Que filha linda. Além de linda guerreira. Ai, uma excelente amazona. Sabe caçar. Sabe pescar. Sabe fazer tudo da melhor maneira possível. E isso deixava os irmãos, ó. Com muito, mas com muita inveja e o coração, ó, palpitando de ódio. Certo dia, eles se reuniram e maquinaram contra a própria irmã. Decidiram que iriam matá-la. Mas ela era muito esperta, sábia e observou o comportamento deles e logo percebeu que tinha algo estranho. Descobriu o que era. O plano mirabolante dos irmãos para tirar sua vida. Mas ela, muito esperta, conseguiu reverter. E para sua infelicidade, tudo aconteceu ao contrário com seus próprios irmãos. Todos morreram. Seu pai ficou desesperado quando soube. E ela, muito mais. Ela colocou a mão na cabeça e entrou em desespero. Meu Deus, Tupã, Tupã, meu pai, quando souber disso. Ela entrou em desespero e saiu pela mata adentro. Andou, andou, andou e desapareceu. E o seu pai, quando soube, não teve dúvida. Saiu à sua procura. Foi ao seu rastro. Andou, andou, andou. E a encontrou. Quando ele a viu, ela estava num canto. Encolhida, com medo do que ele podia fazer com ela. E ele fez. Ele a pegou nos braços. Carregou. E se dirigiu até o rio. E lá jogou. Nas profundezas do rio. E ela foi. Sem querer sobreviver. Sem ter força. E por reconhecer o que ela tinha feito com os irmãos. Mesmo o plano não tendo sido dela, deles mesmos. Mas ela se sentia culpada. Porque estava magoando seu pai. Que era o pajé da aldeia. E ela aceitou. Fui, 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 fui. Até o fundo. Até o fundo do rio. Mas os peixes que ali viviam. Tinha uma admiração por ela. E não deixou que ela morresse. Todos eles pegaram. E ara. E foram levando, 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 levando. Até o espelho da água. E lá ela respirou. E a partir daquele dia, Iara, ela não morreu. Ali ela ficou. Mas tinha um porém. Ela ficou metade mulher e metade peixe. Ela aceitou essa condição. E todos os dias, ao amanhecer, ao raiar do sol. Ou a entardecer, ao cair do sol. Iara, pegava sua flauta e começava a tocar. E assim, todos os peixes viam ao redor dela. E ficavam ali, admirando o canto dela. E ela era muito vaidosa. Sempre estava lá, ó. Se pinteando em uma pedra, à margem do rio. Então, a partir daquele dia, ela se tornou, sabe o quê? Defensora de todos os animais que ali no rio moravam. Inclusive, sabe quem? De quem elas protegiam? Ela protegia do pescador. Os pescadores. Aqueles que pescavam, sim, pelo menos, fugindo da própria época do peixe. E ela protegia, sabe quem? Olha só aqui quem ela protegia. As arraias que guardam os mistérios dos corpos que são encontrados no rio. Outro aqui, muito conhecido, o boto cor-de-rosa. Era um dos peixes que ela protegia. Mas tinham outros peixes também, muito conhecidos de todos, que ela estava sempre ali. E sabe quais são? Ai, mas vocês vão conhecer agora. Hum. O peixe-boi. O pirarucu. São os peixes que esses pescadores, olha aqui, olha. Eles sempre estão pescando. Sem, pelo menos, pensarem na época da reprodução. Eles vão em silêncio. Sempre à noite, anoitecer. Ou eles aparecem, sabem quando? Hum. Na madrugada. Quando eles sabem que Yara está ali, por perto. Tocando a sua flauta. Cantarolando. Eles sabem que Yara vai atrair os peixes para perto dela. Então, eles vão lá e pescam, como esse aqui está fazendo. Só que, para surpresa deles, Yara realmente toca a sua flauta e canta. Assim como ela atrai os peixes, ela atrai o pescador. Quando ela percebe que os pescadores estão próximos, aí que ela toca, se exibe, joga os seus cabelos. E os pescadores ficam encantados com a beleza de Yara. Com sua flauta doce. E se aproximam dela. E ela, sorridente, continua tocando, atraindo. Atraindo todos os pescadores. Quando eles chegam bem perto, ela mergulha. E fica assim, na canoa. Na proa da canoa. E quando eles se atraem mais, ela abraça. Quando ela abraça, o pescador leva para o fundo, mais para o fundo do rio. E alguns morrem afogados de tão fundo que ela leva. Mas existe os que não morrem afogados. Os que não morrem afogados, eles ficam loucos, loucos. Com aquela música que ele canta o tempo todo na cabeça. Mas existe um segredo que pode salvá-los. Porém, poucos sabem. Se eles procurarem o pajé de uma aldeia e contar a tal história. O pajé quebra o encanto. O encanto da Yara. Só ele sabe fazer isso e só ele pode fazer isso. Vitória é vitória. Acabou a história. Eli, vamos. Gostaram da lenda? Vitória é vitória. Amei, Marcilene. Eu não conhecia. A gente ouve falar, né? A lenda. Mas eu não conhecia a história. Será? Vamos chamar a Helena. Vamos chamar a Helena. Para perguntar o que está. Cadê a Milena? Chegando. Vamos ver também. Cadê a Pro Adriana? O sinal da ProTarte também não está bom hoje. Mas vocês sabiam? Deixa eu contar para vocês. A nossa cantora, mais do que especial, é cantora, compositora, poeta. Ela é mil e uma coisas. Chico Cumpriu. Aquela pessoa faz muitas coisas. Além de contadoras de histórias. Maravilhosa. E a cantora de histórias. Está chegando aqui uma pessoa que veio homenagear Milena. A escola de Milena. Vamos trazer para a nossa live. Gente, Nicori. Seja bem-vinda, gente. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Estou te ouvindo. Tive que entrar sem fone. O fone estava conflitando. Troquei o fone, não adiantou. E entrei sem fone. Vocês conseguem me ouvir? Sim, mas para mim está falhando. Consegui. É. Consegui. Para mim, para mim. Fale um pouquinho. Mas a gente vai tentando. Não se preocupe, viu? Você está ouvindo a gente? Você consegue ouvir? Estou, eu ouço muito bem. Na verdade, para mim, fica perfeito. Só que é o microfone. Eu estou usando o microfone do celular. Tem o fone? Aí eu acho que pode picotar um pouquinho para vocês. E está picotando. Essa é a palavra. Normalmente é assim. Mas depois eu tenho dois fones. Eu estou achando que é da plataforma. Eu acho que o celular não aceita também a plataforma. Eu entrei pelo celular, não pelo notebook. Ah, certo. Ah, mas não. O celular aceita. Porque muita gente entra pelo celular e nunca teve problema nenhum. Mas seja bem-vinda ao Ero. Obrigada. Obrigada pelo convite. Eu estou aqui homenageando uma escola bacana. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agora, Márcia, na semana passada, dia 22, se comemorou o dia do folclore, né? Isso. E a gente vai retomar esse pensamento, porque a gente não conseguiu concluir a live. Vamos começar da seguinte forma. Marilene, explica aí para a gente, bem rapidinho, pouquinhas palavras, o que é folclore, como ele acontece, o que acontece só uma vez no ano, não é, Marilene? Explica aí para a gente. Eu gosto muito de usar, eu trago esse conceito do folclore de um livro, de uma citação de Daniel Muduruku, que é um especialista, um educador, e que ele fala que o folclore ingestam as lendas, que são essas lendas que você disse que não conhecia, esse movimento da floresta, do povo da floresta. Então, o folclore nada mais é do que tudo, tudo o que o povo tem o hábito, costume de usar, de fazer, de brincar, de cantar, de dançar, de se alimentar e de contar, são histórias, as histórias. E isso é folclore e acontece o tempo todo. Ou seja, nós somos folclore, o Era Uma Vez é um folclore completo, que tem brincadeira, que tem música, que tem histórias, e também, às vezes, a gente está sempre mastigando alguma coisinha aqui, né? Então, esse é folclore, e ele acontece o ano todo. Mas tem um dia especial, que é 22 de abril. Muito bem, Marcilene. É importante a gente falar sobre essas coisas, porque fica parecendo que o dia do folclore é apenas no dia 22, e ele acontece todos os dias, o dia todo, por todas as horas, até quando a gente está dormindo. Mas, Nenê, vamos fazer uma brincadeira com todo mundo que está aqui agora, não era uma vez, até com a nossa convidada, um moleque especial, com o Zeise. Que orgulho ter uma cantora na nossa live. Desculpa aí, viu, Emerson? Mas, gente, é gente, né? Eu que agradeço. Desculpa, viu, meu amigo? Mas é uma honra mesmo, porque eu estou muito emocionada com esse momento, estou muito emocionada. E tem uma mulher, é advogada, daqui a pouco ela vai falar um pouquinho dela, viu? Advogada, cantora, compositora, poeta, uma mulher nota mil, né? Como muitas outras mulheres brasileiras. Cabe muito bem dar uma vez, né, Elis? Muito bem, ela já faz parte da família, já está no sangue do Era Uma Vez, ó. Olha só, você falou agora, Marcelene, que folclore acontece todos os dias, né? Dê aí um exemplo pra gente de que o folclore acontece toda uma coisa prática, que a gente faz, e que não sabia que faz parte do folclore. Conte aí pra gente. Ai, gente, tem tanta coisa. Eu vou só cantar uma musiquinha, pode ser? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia-volta, volta e meia, vamos dar. Gente, cadê aquele aipi? Quem fez o aipi cozidinho aí? O aipi cozidinho, o acarajé gostoso. Hum, 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 hum. Isso também. E fora todas essas brincadeiras, vamos fazer, ó, o que é, o que é? Tem coroa, mas não é, tem espinho, mas não é rosa, não é assim? Abacaxi. É o abacaxi? É o abacaxi? Vamos contextualizar, né? A questão do folclore aqui, pra ficar claro pra todo mundo. Professor Nermesson, a Prama Selene, como você também já contou em algumas lives e nos seus vídeos, que o folclore acontece todos os dias. O que do folclore você costuma fazer todos os dias? Me conte aí. O que eu costumo fazer todos os dias? Sempre quando eu tô tomando banho, eu canto músicas infantis, eu amo cantar músicas infantis, né? E uma delas é justamente Ciranda Cirandinha. E aquela música contrada, brigou com a rosa. Agora, assim, eu tenho uma coisa legal, né? Que dá aqui em casa, que foi presente de minha mãe. Quando eu vim morar aqui, logo, há três anos atrás, a mãe chegou e disse assim, eu vou te dar uma coisa pra você deixar na sua casa. Aí tá aqui no ladinho. Vou pegar pra mostrar pra vocês. Faz parte do nosso folclore, ó. Uma baiana. Muito bem. Tá vendo, gente? Pra vocês que estão nos assistindo, o folclore está dentro da nossa casa e acontece todos os dias, todas as horas. E a gente nem sabia, sabia e não imaginava. Então, estamos tendo uma aula muito legal sobre o assunto. Pro Adriana, me conte aí. Bom, a gente já viu que o folclore está na nossa casa, está na rua, nas nossas ações e nos nossos comportamentos. O que do folclore você anda apontando por aí? Me conte. Eu gosto muito de brincar, gente. Amarelinha. Eu adoro pular amarelinha. Brincava de gude, de peão. Adorava brincar de peão também na infância. Gosto até hoje também. Das músicas, adoro as cantigas de roda. Inclusive, hoje vamos dançar. Nosso estica hoje, nossa esticada vai ser o som de música. Joia. A internet da bola. Daqui a pouco ela conclui o pensamento. Mas vamos agora falar com a nossa convidada mega especial. Geisy, o que você anda aprontando com folclore por aí aonde você manda? Aqui tem minha irmã gêmea, dessa baiana. Se eu soubesse, teria deixado aqui ao lado. Veio pelas mesmas mãos, hein, Mel? É. E tem essa baiana gêmea. Legal, tá vendo? A gente tem um pouquinho de folclore em todos os lugares. Agora eu vou falar primeiro, depois eu vou perguntar para a Milena, que ela tem um monte de coisa para contar. Pera aí, viu? Bom, como Marcilene falou, comidas típicas, Marcilene, eu amo aipim cocido, com manteiga, com aquele ovinho frio. Quem aí gosta de aipim, vai dando aí, viu? E o cuscuz. E daqui a pouco a gente vai ter uma contação de histórias com Milena. Milena vai falar de cuscuz, hum, as comidas típicas são maravilhosas e que eu amo. Agora, Mii, conte aí para a gente. Eu sei que na sua escola, durante a semana, né, que antecedeu o dia 22, vocês fizeram várias coisas de atividades remotas para falar sobre o folclore. O que foi que você fez? O que a escola fez? Conta aí para a gente um pouquinho o que vocês aprontaram sobre o folclore lá na sua escola. Conte aí. A gente fez um trabalho sobre o folclore, explicando a importância do folclore. E contei um pouco também sobre a história da Yara. E o nosso... Contou a história da Yara igual para o Marcilene. Que legal. Então você gosta de ler? Eu também, também, da Yara. Você gosta? Mostra aí para a gente. Ah, muito bem. Está lindo o seu desenho. Lindo. E você gostou de saber um pouco mais sobre o folclore? Você gostou? Gostei. Ai, que coisa boa. É bom saber. Mas a gente ainda vai conversar muito sobre o folclore durante a nossa live. Ora um pouquinho aqui, ora um pouquinho ali, porque o folclore está na nossa live. Está no mural do professor Emerson. Está na história, nas vidas, está na promessa, está nas músicas, nas canções e nas cantigas. E está em cada um de nós. Já que está em cada um de nós, vamos aproveitar e mandar um beijo para a Proidana Cláudia, a diretora da escola de Milena. E para a Proidana, que está aqui já nos assistindo. Beijo. Mas agora está na hora. Agora está na hora. Ali. Está na hora. Ali. Oi. Eu tenho que ir. Oi. Eu tenho que ir. Gente, hoje eu tenho reunião, não vou poder ficar até o final. Mas, Geise, foi um prazer, tá? Pronto. Depois eu assisto Milena. Um beijo para você. Um beijo para a Esté, Maciclei, de minha irmã que estão aí. Emerson. Uma beijo está em boas mãos. Está na mão de vocês, tá bom? Beijos. Tchau, gente. Até. Tchau. Tchau, Adriana. Tchau, Adriana. Tchau. Tchau. Cadê? Enquanto isso, pronto. Agora vamos ver quem vai ficar na tela. A Proidana, a internet está daquele jeito. Então, quem será que vai ficar na telinha agora? Quem será, quem será? Quem será que vai ficar na telinha agora? Será que é o professor Emerson? Será que vai ficar na telinha? Não é a telinha, a telinha? Oba! Opa! Estou vendo que estou eu. Aí. Oba! Hoje são 29 de agosto. Mês do folclore, né? Dia 22 foi o dia do... O dia que comemoramos o folclore brasileiro, né? Mas com... Já ouvimos por aí, né? Que o folclore são todos os dias. O mês de agosto especial. Eu quero trazer, assim, uma cantiga de roda, né? Bem interessante para cantar para vocês. E lembrar de que essas cantigas folclóricas, essas cantigas de roda, essas cantigas do nosso lindo folclore brasileiro, rico em cantigas, canções, são de criações espontâneas. Eles são de uma simplicidade incrível. Tem relação com grupos regionais, é isso. A cada região, ela modifica, ela muda, ela traz uma riqueza daquele local, daquele lugar, né? Constitui uma herança cultural magnífica no nosso país. E o melhor de tudo, ela é transmitida de geração em geração. E muitos desses autores são desconhecidos. Muitos autores das músicas regionais, das músicas folclóricas, são desconhecidos. Como essa música que eu vou trazer para vocês agora. E que todo mundo canta, e eu canto, desde os quatro anos de idade. É assim, ó. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar as meia volta, volta e meia vamos dar. O meu que tu me deste, era vivo e se quebrou. O amor que tu me tinha, era por fim e se acabou. Engraçado é que sempre aqui no nosso Era Uma Vez, a gente fala uma coisa assim. Todas as atividades, seja com a Pro Adriana, com a Pro Tati, com a Pro Macilene, com a Pro Elis, os nossos convidados, tudo que a gente fizer, tira uma foto, faz um registro bem lindo e manda para a gente, marca lá no Instagram, marca lá no Facebook, certo? Para a gente poder ver depois do episódio, ver vocês lá dançando ciranda, cantando com a gente, ouvindo nossas histórias, principalmente essas músicas lindas do nosso folclore brasileiro. E agora eu vou trazer uma que é muito comum nas rodas de capoeira, certo? É muito linda e eu também canto ela, junto com professores, amigos meus, professores de capoeira, né? Que eles gostam de cantar essas músicas e eles adoram. Aproveita e faz um vídeo e manda para a gente, cantando essa música. É mais ou menos assim, ó. Eu não sou daqui, marinheiro só, eu não tenho amor, marinheiro só. Eu sou da Bahia, marinheiro só, de São Salvador, marinheiro só. Eu não sou daqui, marinheiro só, eu não tenho amor, marinheiro só. Eu sou da Bahia, marinheiro só, de São Salvador, marinheiro só. Ô marinheiro, marinheiro só, E te simula navegar, marinheiro só Ou foi o topo do lado, marinheiro só Ou foi o balanço do mar, marinheiro só Lá vem, lá vem, marinheiro só Como ele vem, parceiro, marinheiro só Todo de branco, marinheiro só Com seu bonézinho, marinheiro só Lá vem, lá vem, marinheiro só Como ele vem, parceiro, marinheiro só Todo de branco, marinheiro só Com seu bonézinho E essa música não pode faltar, né? Foi daquela dupla maravilhosa Que encantou a minha infância E que encanta até hoje Corações de crianças brasileiras também É Sante Júnior Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate Com cheiro de terra molhada Era uma vez A tristeza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Que dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que conquistar as nossas amizades Com os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na nossa fantasia A nossa liberdade Uma história de amor Uma história de aventura e de magia Só tem a ver Que já foi criança Um dia Quero uma vez Chega mais pra eles Chega mais pra eles Que delícia Você achou que eu não ia cantar a música Eu não ia cantar a música Vamos falar mais um pouquinho Pra Adriana Eu disse Pai daqui a pouco Pra Adriana Vem o senhor Vai esticar seus otinhos Não se preocupe Tá vendo aí Adriana Já tem crianças mais velhas Gostando de esticar E isso é muito bom Muito bom Obrigada Obrigada Esquentam os nossos corações Que maravilha Obrigada Obrigada Milena Você gostou das músicas? Gostou mesmo? Pois tem Ainda tem que sugerir Vamos continuar Que ainda tem muita coisa pela frente Quem será que vai ficar agora? Quem será que vai ficar agora? Ah, meu Deus Cadê? Ela caiu Ah, meu Deus Será? Cadê? Ela caiu de novo Ah, meu Deus Como é que foi? Vamos ver Caso a internet não contribua Aí a gente volta Tá certo? Eu volto aqui E chamo outra pessoa Para o esconderijo Tá bom, gente? Peraí, peraí Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos pensar positivo? Todo mundo aí com a mãozinha para cima Torcendo, ó Todo mundo com a mãozinha para cima Torcendo Torcendo Olá, galera Boa tarde, galerinha linda Doer uma vez Vamos torcer Continue na torcida Para que eu consiga Esse sinal Manter o sinal Até o final da nossa atividade de hoje O seu Miranda Espero que esteja conseguindo Nos assistir daí de Brasília Tá? Hoje a nossa esticada No nosso corpo E o nosso aquecimento Vai ter o som de músicas Do nosso folclore Estamos ainda no mês de agosto Mês em que se comemora A nossa cultura popular Né? E falar de cultura popular É também falar de resistência Cabe a nós A cultura do nosso povo Preservar as nossas tradições Então, vamos relembrar Aqui algumas cantigas Nosso aquecimento Hoje Eu não vou nem demorar Falando muito Eu já vou partir para a ação Tá? Nosso aquecimento Hoje vai ser Ao som de cantigas E depois No final Eu tenho um desafio Para vocês Ok? É o desafio Do saci pererê Vocês conhecem O saci pererê? Já, já Eu vou falar sobre ele Mas vamos primeiro Levantar Ficar de pé Arranja aquele lugarzinho Em casa Ele afasta os móveis Chama a família toda As crianças pequenas E as grandes Isso aí Seu Miranda Como exemplo Que está nos acompanhando E que faz as nossas atividades Tirem as fotos Registrem E mandem para a gente depois Que a gente adora receber Registros lindos de vocês Ok? Então, de pé Vamos nessa Trouxe uma música Eu quero ver se alguém Conhece essa música aí Bora ver? Sai, 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 sai Sai daquela rua Sai, sai, sai Sai daquela rua Quando a mão na cabeça Ou para a paz e se muda Dá um beijo no corpo Dá um aberto no corpo Sai, sai, sai Sai daquela rua Sai, sai, sai Quando a mão na cabeça Ou para a paz e se muda Dá um beijo no corpo Dá um aberto no corpo Sai, sai, sai Quando a mão na cabeça Sai daquela rua Sai, sai Quando a mão na cabeça Sai daquela rua Quando a mão na cabeça Ou para a paz e se muda Dá um beijo no corpo Dá um aberto no corpo Sai, sai, sai Sai daquela rua Sai daquela rua Sai, sai, sai Sai daquela rua Quando a mão na cabeça Ou para a paz e se muda Dá um beijo no corpo Dá um aberto no corpo Sai, sai, sai Será que vocês conhecem essa música? Meus alunos da Pai amam essa música Amam dançar Essa música em roda comigo Só que, olha uma coisa curiosa Isso da cultura popular Isso muda muito de cada região Aqui na Bahia A gente faz muito assim No final Quando fala Que vai Vai chamar outra pessoa Para brincar roda Que essa música sempre Um está no meio E depois chama a outra Para levantar Aqui na Bahia A gente dá a um bigada Então a mão na cintura E aí, olha Dá um bigada na colega Vai ser a próxima Aí ele está Em alguns lugares Não é um bigada Em alguns lugares É um abraço Pega a colega E dá um abraço E aí ela vem para a roda Vamos mais uma? Tem mais Tem uma brincadeira Que eu gosto muito Que é a brincadeira Do peão Como é que o peão faz, gente? O peão roda Bora roda O peão entrou na foto O peão entrou na foto Faça a obra Roda, filho Roda, filho Roda, filho Roda, filho Sabadei na nuvem E a dofio Sabadei na nuvem E a dofio Roda, filho Roda, filho Roda, filho Roda, filho Vamos mais Tem mais Tem mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A próxima música já está engatada. A próxima música já está engatada, que é a música do desafio que eu trouxe para vocês. Que é o desafio do Safi Pererê, uma música do Tio Ricardo, esse cantor, fonoaudiólogo, que tem músicas lindas para trabalhar com as crianças. Tá? E as duas músicas que eu utilizei antes, que foi o Taipiaba, do Baby Kids, do CD Baby Kids, e Pião entrou na roda, do Cinta o Som. Bom, vamos agora ao nosso desafio. Vamos lá. Nosso desafio é o seguinte. Eu quero saber aí quem é que conhece o Safi Pererê. O Safi Pererê faz parte do nosso controle, da nossa cultura. Não é isso? Agora, me digam, como é o Safi Pererê? Como é que ele anda? Como é que ele se locomove? Ele vai de um lugar para o outro? Como? Tá? Vamos brincar de Safi Pererê, então? Nossa brincadeira agora vai ser imitar o Safi Pererê. O Safi Pererê, ele tem uma perna só e ele anda pulando. Mas é muito fácil imitar o Safi Pererê. Ah, eu acho muito fácil. Desde criancinha, todo mundo imita o Safi Pererê. A brincadeira, o desafio aqui de hoje vai ser imitar o Safi Pererê e ainda brincar de estátua. Tudo misturado. Vamos, então, fazer dois em um. Imitar o Safi Pererê e fazer estátua sem cair. Tem que equilibrar num pé só. Quem topa esse desafio comigo? Vamos nessa? Vou soltar o som e me acompanha. Olá, criançada! Olá, minha filha! Eu sou essa, faça, nova e... Então, vou lá, eu quero ver quem está. Quero ver, eu quero ver, eu quero ver você imitar. Tudo assim, pererê, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver você imitar o Safi Pererê. Não, 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 não. Quero ver Quero ver Você imitar O assassino e querer Com o pé sol Coloque a mão no chão Com o pé Para o lar Não pode sair Eu quero ver Eu quero ver Você imitar O assassino e querer Eu quero ver Eu quero ver Você imitar O assassino e querer É isso aí Eu quero ver Todo mundo morre É todo mundo E eu quero ver Eu estou morto Girar a mão no chão Girar a mão no chão Colar sem parar Do lado e do outro Cuidado que tem que equilibrar Eu quero ver Eu quero ver Você imitar O assassino e querer Eu quero ver Eu quero ver Você imitar O assassino e querer 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 Eu quero ver, eu quero ver Você que dá uma coisa assim Aê galerinha, respira agora Respira, dá uma esticada Respira, estica o braço Esse é o Miranda, vamos né Estica caminhando, braço pra trás Olha pra cima Relaxa os ombros agora Vai se acalmando, respira Essa que a criançada hoje sacudiu, hein Muito bem Podem sentar A prova é sentar também para respirar Para se acalmar Porque agora esquentou o coração pra valer Esquentou tudo, depois de pular tanto, hein Vamos nessa, meus amores Voltando a falar de cultura popular Que hoje é o nosso tema Não é isso por causa do mesmo folclore que nós estamos Porém, o folclore, como a Cleide já falou Elisângela, Emerson, o folclore é a nossa cultura Nós vivemos o folclore todos os dias É o nosso dia a dia Tem uma brincadeira que eu gosto muito Que é o trava-línguas, as parlendas Eu gosto muito E eu sempre faço No final da minha atividade aqui do Eurovei Eu sempre faço aquela atividade facial Que é o do beijinho Soltar beijinho Ficar os olhos A nossa ginástica facial Tem o trim Do telefone, não tem? Faz aí comigo pra não esquecer Trim Só que hoje Eu não trouxe nenhuma musiquinha Hoje nós vamos cantar Vai ser o meu encerramento hoje Tá? Nós vamos cantar Um trava-línguas Vocês vão falar junto comigo Um trava-línguas Onde nós vamos trabalhar A letra R Um trava-línguas bem conhecido Tá? Todo mundo relembrando Fazendo comigo A família toda É o seguinte A gente vai trabalhar Sabe o trim? O trim onde a língua reverbera Trim Vamos trabalhar Só que falando tudo com a letra R Tá? Vai ser o rato Roeu A roupa Do rei De Roma Em Roma A roupa do rato A roupa do rei O rato Roeu Gente, isso é o trava-línguas É muito engraçado A gente começa a falar E aí simbola De novo Vamos comigo A parlenda é Sem fazer agora O reverberar O rato Roeu A roupa do rei De Roma Em Roma A roupa do rei O rato Roeu Mais uma vez com a pró Agora eu quero ver Fazendo O rei De Roma Vamos? Um, dois, três E já O rato Roeu A roupa Do rei De Roma Em Roma O rato O rato O rato E Roma Roeu A roupa Do rei Chega de trava-línguas Por hoje Que a língua já travou Tudo aqui agora Dizem muitas brincadeiras A nossa cultura É vastíssima Eu quero inclusive Mandar um grande beijo Para minha mãe Dona Graça Que está aí nos assistindo Fiz nos assiste E agradecer a ela Por ter nos proporcionado Uma cultura tão rica Ela sempre cantava Brincava muito com a gente Dessas parlendas Dessas 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 Nós vamos passando De geração Para geração Então cabe a nós Família Indivíduos Passarmos uns Para os outros As famílias Passarem para os seus filhos Os educadores Professores Trabalharem também Nas escolas As brincadeiras Da nossa cultura A preservação Cultural E nós então Que temos uma cultura Tão linda Maravilha Tão vasta Como essa Vamos preservar Não é isso? Grande beijo Espero que tenham gostado Hoje foi bem no clima Folclórico De Sassi Pererê De Travalíngua De Sampinha de Roda E eu quero chamar aqui A Milena Para vir falar comigo Que é que ela achou Das brincadeiras Milena, você hoje É a porta-voz Da criançada Você vai falar Em nome das crianças Que estão nos assistindo Tem um monte de criança Nos assistindo Não é, Milena? Tem muita criança Nos vendo Não é, Mi? E você E você hoje Está aqui conosco Mãe, que coisa maravilhosa Que linda Você está De lacinho no cabelo Amei seu visual Gente, ainda tem um Ai, bote os óculos Muito bem, Milena Agora me diga, Mi Das brincadeiras Que eu fiz O que você gostou mais? Você gostou do samba De roda Ou do de pular? O desafio do Saci Pererê O desafio do Saci Pererê Ah, esse desafio é muito bom Porque ele não é só pular Além de pular Você tem que se equilibrar Num pé só Pular num pé só É muito fácil, né? Agora ficar parado Estátua De Saci Pererê Não é pra qualquer um Eu caí ali, gente Eu equilivei Tem que treinar muito É um ótimo exercício Você caiu? Você quase caiu? Quase Mas o bom da brincadeira É isso É se divertir É cair É levantar É dar risada A brincadeira é pra isso Pra nos divertir Nos movimentar Trazer alegria Para nossas vidas Não é isso? Que graça teria Se fosse tudo certinho Aí não tem graça, né? O bom é a gente Dar risada Se divertir Não é, Mi É Você tem alguma brincadeira Especial Que você goste, Milena? Qual a brincadeira Que você mais gosta? Conte aqui pra Prodrian Esconde, esconde Pega, pega Amarelinha Ah, eu também adoro Essas todas que você falou aí São as minhas preferidas E pula corda também Eu adoro pular corda Tem várias cantigas Inclusive de pular corda, né? Aquela do O homem bateu em minha porta E eu Abri Senhoras e senhores Põe a mão no chão Senhoras e senhores Pulem no pé só Senhoras e senhores Dê uma rodadinha E vá No olho Na rua Essa é a nossa cultura Maravilhosa Linda Temos muita coisa linda Pra passar adiante Nossa herança cultural Nossa riqueza Mi, espero que você tenha gostado Amei sua participação Quero ver depois Vídeo, foto Tá? Pra prova Guardar de recordação Desse dia lindo de hoje Combinado? Grande beijo Para todas as crianças Também que estão aqui nos assistindo Meu sobrinho Henrique O Raca Aisha É, Lili Maria Flor Minha princesa Minhas bailarinas da PAI Todos meus alunos da PAI Que estão aqui assistindo Amigos Familiares Filhos De filhos De amigos Quero mandar um grande beijo Para Apoeirista Amigos meus Maurício Diego Dever Que as filhas também estão nos assistindo Beijos para vocês E aí, Lili Será que o seu Miranda Conseguiu pular Igual você Pererê, Lili? Será? Eu quero ver Se ele pulou Se ele pulou Tenho minhas dúvidas Porque eu já disse assim Pai Pede seus netos Para tirar uma foto De você assistindo Era uma vez Porque ele agora está todo mitinho Mas um dia ele chega lá Eu ainda vou ensinar ele Fazer uma selfie Aí quando ele fizer uma selfie Vai ser um sucesso O importante é que ele está aqui Participando Ele não perde nenhuma Era uma vez Isso que é o mais importante É um exemplo ele Grande beijo Seu Miranda Adorei saber que você gosta Do exercício Beijo Muito bom Muito bom Adelina Eu sei que você já vai embora Mas que vai voltar No próximo sábado Um beijo enorme no seu coração Minha amiga E caiu Na hora do beijo Mais um beijo enorme Adelina Eu te abençoe imensamente E até o próximo sábado Milena Você está gostando da live? Está massa? Está massa? Está Como é que vocês falam lá na escola Como está tudo muito legal? Como é que vocês falam assim Vocês jovens? Porque na minha época Do profeta do MESA Tipo assim Está massa? Está legal? Está muito legal Conte aí A gente fala Está legal Mas não é normal Eu falo está legal Está legal Está de boa Está de boa E eu estou amando A sua participação Mas agora É hora de se esconder Quem será que vai ficar na telinha? Quem será que vai ficar por aqui? Oh Quem será? Quem será que vai se esconder? Quem será que vai ficar? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem ficar Vai fazer Uma linda É você, Milena? Sou eu Oi, gente Como vão todos? Olha, eu trouxe uma musiquinha aqui Que não é uma cantiga de roda Mas faz parte dessa cultura brasileira muito rica Como os professores estão trazendo Como Milena trouxe muita coisa também E Ela foi composta por Abdullah E Cacá Moraes Mas foi muito conhecida Porque quem gravou A primeira vez ela foi gravada por Claudinho Buchecha Que eram cantores do funk E Adriana Calcanhoto também Muito conhecida na MPB Então a gente tem toda essa cultura rica, popular Vocês devem conhecer essa musiquinha que eu trouxe hoje E a gente tem toda essa musiquinha que eu trouxe hoje E a gente tem toda essa musiquinha que eu trouxe hoje E a gente tem toda essa musiquinha que eu trouxe hoje E a gente tem toda essa musiquinha que eu trouxe hoje E a gente tem toda essa musiquinha que eu trouxe hoje E a gente tem toda essa musiquinha que eu trouxe hoje E a gente tem toda essa musiquinha que eu trouxe hoje E a gente tem toda essa musiquinha que eu trouxe hoje E a gente tem toda essa musiquinha que eu trouxe hoje E a gente tem toda essa musiquinha que eu trouxe hoje E a gente tem toda essa musiquinha que eu trouxe hoje E a gente tem toda essa musiquinha que eu trouxe hoje E a gente tem toda essa musiquinha que eu trouxe hoje Legenda Adriana Zanotto 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 Mistura o teu amor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto